Por que usar a internet das coisas na Atas O2? O dispositivo Atas O2 monitora permanentemente o consumo e o estoque do oxigênio medicinal para pacientes que estão em oxigenoterapia. A gente utiliza um dispositivo IoT, uma espécie de robô, conectado a dois sensores, um sensor de pressão, que me dá a quantidade de oxigênio dentro do tanque, e um sensor de fluxo, que me dá o consumo absoluto de cada paciente. A gente coleta esses dados, leva para uma plataforma web, onde o cliente do Home Kelly consegue visualizar a lista de todos os pacientes, com o fluxo e a quantidade de cilindros cheios e vazios na casa do paciente, levando mais tranquilidade para profissionais de saúde, familiares e pacientes. Quem já está usando essa solução Atas O2? A gente começou a entregar essa solução lá em Recife, então a gente tem a Unimed Recife, a Interne Soluções em Saúde e o Grupo Sênior utilizando a nossa solução. Também temos recentemente o Saúde Residência. Por que surgiu essa ideia de criar uma solução como o Atas O2? Essa solução surgiu de uma provocação de um dos nossos clientes, onde tinha um alto estresse para profissionais de saúde, pacientes e familiares, na reposição do cilindro de oxigênio. A gente tem casos de pacientes sendo removidos do home care para o pronto atendimento, porque o cilindro não vai chegar a tempo. Então, a partir dessa provocação, a gente utilizou a internet das coisas para monitorar permanentemente. Com isso, acaba o estresse na casa dos pacientes. E como é que entrou a NEC nessa parceria com a Salvos, que é a empresa responsável pela Atas O2? Bacana. A NEC vem acreditando no nosso esforço e nosso trabalho, então a gente, em parceria, tem acessado alguns clientes junto com a NEC, dentro do portfólio de clientes da NEC, e a gente tentando entregar essa solução conjuntamente para os nossos clientes. A Salvos, ela é uma startup. Como é trabalhar com a internet das coisas? Como é trabalhar nessa área? Qual é hoje o seu maior gargalo nessa área? Muito boa a pergunta. O nosso maior gargalo é que o desenvolvimento de hardware no Brasil, além dele ter uma jornada um pouco mais longa, uma interação mais longa comparada com o software, a gente também tem grande dificuldade na compra e na aquisição de componentes eletrônicos. Então, isso é o grande gargalo nosso. E a criação da ideia? Quer dizer, você disse que está na Unimed, você planeja expandir a solução para todo o Brasil, como é que você está trabalhando o seu futuro com a internet das coisas? Muito bacana. A NEC está ajudando bastante a gente na expansão, principalmente na vinda para São Paulo, para a gente conseguir acessar hospitais e home care de São Paulo com a chancela da NEC. Então, nessa expansão, a NEC tem ponto bastante importante. Obrigado. Obrigado.